Ok eu posso morrer Acho que vou trocar Vou mesmo trocar, troco para o Jacaré Já devia ter trocado há bocadinho mas pronto Fica Intimidate, certo? Onde vamos tirar? Aqui? Boa 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 Break break Um 10 critico Perfeito Não o devo conseguir matar, não é? Agora vai usar a Super Potion, portanto... Não? Olha velha Foi fácil O que aconteceu? O que eu não percebi? O que é isso? O que é isso? O que é isso?